Oi gente, tudo bem? Essa é a segunda parte do jogo do gato do bobo Vou iniciar aqui Então vamos começar para baixo Caraca mano, olha o caranguejo isso Caraca mano, olha o caranguejo isso Caraca mano, olha o caranguejo Caraca mano, olha o caranguejo isso 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 Aqui Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Caraca. Tchau. Tchau, 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 tchau. Ok, depois eu faço essa É de arco Oh gente, eu não sei se vocês perceberam, mas no começo do jogo, era aquele joguinho lá que você tem que bater as bolinhas Que isso? Eu vou atirar Nossa Ladrão Caraca, tá muito bom Cara, é muito difícil Cara, é que isso aqui é muito ruim Ah, quero mais robôs também Ele consegue acertar Eu vou atirar Eu vou atirar Eu vou atirar Eu vou atirar Cara Socorro, mano Não consigo me dar Deixa eu atirar Caramba, eu tô conseguindo me mexer Ah cara, isso aqui pariu muito Porque eu não tava conseguindo me mexer Cara, isso aqui é impossível Cara, isso aqui é impossível Cara, eu não consigo Cara, eu não consigo andar Quase Seguei perto Cara, esse vídeo vai dar Mais de 20 minutos Cara, o game me dá uma dica Cara, para de crachá Tá, vamos preparar Cara, o game me dá uma dica Cara, isso aqui é o início Cara, o game me dá uma dica Cara, o game me dá uma dica Cara, o game me dá uma dica E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri cara que isso moleque, sou muito bom galerinha, faltam dois menininhos eu não gerei esse jogo é aqui? é opa, dá licença, obrigado galerinha, esse vídeo vai ter uns 25 minutos, tá? galerinha se mexe o boneco pra me ganhar desse véio nossa perfeito ô véio, sai da minha cola cara, não é possível que eu vou que eu vou perder mais um milhão de vezes pra esse véio não, não vou deixar isso eu não posso sai daqui, véio, seu chato toma o problema é que esse canal do youtube fica aparecendo se mexe o boneco se mexe senão, tu vai perder nossa, não, 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 não cara, ganhou em dois, tão conseguido Não deu, né, galerinha? Nem deu 25 minutos Tchau, galerinha Esse foi o vídeo Amanhã eu posto outro vídeo Fazendo O último Esse vai ficando por aí, galerinha Tchau